Fala galera, beijamaníacos. Estamos aqui hoje na hamburgueria Voodoo, orgulho do Valkane. Estamos aqui com a estilo Porter. Baez, diga pra gente aí. Essa daqui é em outra idade, lá de Minas Gerais, lá do Vale do Aço. Vamos experimentar essa Porter daqui. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, Breja Maníacos agora fora da casca. Estilo, essa é uma Porter, é um estilo inglês que teve seu início no século 18. Porter é pra homenagear os trabalhadores portuários ingleses. Esse estilante se chamava de Entire. Depois começou a se chamar Stout, porque no século 18, todas as cervejas pretas se chamavam Stout. E esse estilo aqui tinha um pouco de diferente. Ele é um pouco mais leve que as Stouts. Também remete um sabor de café e chocolate. E a partir de 1980, na década de 1980, as cervejarias artesanais deram um novo salto pra este estilo. Hoje tem grandes cervejarias como Samuel Smith, que tem esse estilo inglês bem encorpado. É muito difundido na Inglaterra e na Europa. Isso aí. Aqui, ó, tá dizendo que ela tem 7% de o alcoólico. O ideal pra consumir ela é entre 8 e 12 graus, então não precisa ser muito geladona, igual a Pilsen. E 20 IBU. Então a gente tem um nível de 0 a 100 e... Até 100 IBUs. 100 IBUs. Então ela tem 20 IBU. Então ela tá no 20, tá bom. A Heineken tem 17, 17, então não é tão amarga. Se você gosta de beber a Heineken, é um tipo de cerveja adoxicada um pouquinho, né? Um pouquinho. E tem uma amargoa dela um pouco acima da Heineken. Sabendo que vai até 100, 20 só. Cerveja portuária, a galera tomava café. Em vez de tomar o cafezinho, tomava uma cervejinha, mano. Pô, isso aí é bom. Então vai com esses trabalhos aí. Posso abrir? Posso abrir? Tampinha? Pode. Posso abrir? Tampinha lá com a marca da... Aqui, ó. Com a marca da cervejaria. Vai botar na cabeça de caveira. Copo personalizado da morgueria Vudu. Coisas que você só encontra na Vudu. Isso aí. E aí, Fábio? Vamos às flores. Cor dentro do estilo. É. Dentro do estilo. Estilo Porter. Imagina o Porter de ser. Não é tão escura quanto uma Rússia Imperial Stout, uma Stout, uma Dry Stout. Ela é um marrom bem escuro, quase preto. Ela tem uma boa formação de espuma. É, mas a minha já acabou. É porque a boca do copo tá aberta também, então ela não vai reagir muito tempo, não. Tá? A espuma tá com bolhos pequenos, então é uma cerveja já com a formação de espuma de qualidade. Legal. Aroma dela é doce caro mesmo, né? É doce caro mesmo. Doce já vem, já vem doce. Engraçado. Melado, né? Malte. Malte. Olha o malte! Olha o malte! Malte! É. Não sente muito o cheiro do louco. É o cheiro mesmo do malte, do malte tostado. Isso aí. Chega a lembrar pouco café. Sem delongas, vambora. Chega a lembrar pouco café. Trost. Trost. Boa, né? Boa, né? Ele tá na temperatura ideal, né, cara? Tá, tá. Tá boa. Cara, porque aí você consegue sentir melhor essa cerveja. É o que a gente fala, tem determinados estilos. Você tem que ter a temperatura certa pra você sentir os aromas. Toda a complexidade dos maltes utilizados. Com certeza são vários. É uma combinação de malte. E aqui você tá percebendo tudo. Tá tudo bem perceptível. Bom. Adocicado, caramelo. Vamos para as notas? Vamos direto para as notas? Bom, é... Essa porta, ela não é uma simples porta. É uma Bruder Baltic Porter. Por isso que ela é um pouco mais escura. Ela tem aveia. A aveia deixa a cerveja um pouco mais encorpada. É, bem encorpada. Um pouco mais encorpada. Regula melhor a espuma. E ela tem esse 7% de álcool. Minha opinião pessoal de uma porta. Eu já conheço outros estilos de porta e esse estilo pra mim não tem muita drinkability. É. Ela vai harmonizar com alguma sobremesa. Um brownie, um sorvete de creme, alguma coisa assim. E não é uma cerveja que tem grande drinkability. É um café, né? É um café para o Breja Maníaco. Um café com álcool. Ih, cara. Se eu não me engano aqui tem cookie, hein? Tem cookie. Cookie de bacon. Vamos pegar um cookie de bacon. Consegue o cookie pra gente, Claudio, amigão? Então, ela tem um pouco... O álcool fica um pouco... Aparece um pouco no gole. O álcool fica na boca, dá aquela queimação do álcool. E... E tem todo malte e tostado que você sente logo no primeiro gole. Aqui, ó. Obrigado. Mais que cookie. Mais que cookie. Cookie de bacon, amigo. Vamos embora. Vamos embora. Aluquei a nota, Fabio. Qual a nota da cerveja? Olha, pra mim, o aspecto negativo dela foi o residual que foi o álcool. Ela esconde bem os 20 B.U. de amargor. Não parece que tem 20 B.U. de amargor. Tá? Parece que o amargor provém do malte e tostado. Porém, esse residual de álcool não me agrada muito. Numa porta. Caraca aí. Pra mim é nota 7. Nota 7. Real. Se você comer com doce, comer e tomar ela com doce... Harmoniza muito bem. Harmoniza. Galarrentão. Suas considerações. Não é o cafezinho do Escobar, é o cafezinho do Breja. Pô, muito bom. Com cookie. Tá bom mesmo? A galera me conhece e sabe que eu não sou muito fã do estilo porter, o estilo dunker ou cerveja preta. Mas esse aqui me agradou muito. Como o Fabio falou, harmoniza bem com doce. É... Ela entrega o que tá no rótulo. Entrega... Você sente... Você tá quando bebe, sente os sabores. E... Mais um bolinho pra... Subir um pouquinho mais a nota. Oito e meio pra mim. Oito e meio. Oito e meio. Cara, tudo que vocês falaram aí... Brincability. A questão de ela sair mais encorpada. E o alcoólico dela, pra mim, quanto maior, pra mim melhor. Eu dou nota 9 pra essa cerveja. Muito boa. Bom... Bom... Então pra vocês que querem... Às vezes até... Não no verão. Ou então até no... Após o almoço. Após o almoço de domingo. Você não vai sair de casa. Porque são 7% de álcool. Então é melhor beber na sua adorável residência. Ou então... Pra você beber num dia frio. Ela vai muito bem. Não. Galera... É o seguinte... Nosso lema é... Beber e beber com responsabilidade. Nós estamos fora da toca. Estamos na voodoo. E... A gente não está dirigindo. As patroas estão aqui. Então como é que é a parada? Se for dirigir... Não beba! E se for beber... Chama a gente! Tchau!